e Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí seus baldes, beleza? Esse é o Trimega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Myotobas. Se você não é inscrito, inscreva-se. Mas lembrando, são vídeos todos os dias de diversos quadro aqui no canal. Eu tenho disciplina. Então, quase toda hora eu posto vídeo de diversos assuntos, porque são vários quadros aqui no canal Balde Sacana no Myotoba. Então, antes de se inscrever, analise. Eu não sou igual um outro YouTube que passa até mês para postar um vídeo. Não, aqui tem disciplina. Eu trago conteúdo para os meus inscritos. O que os meus inscritos querem é conteúdo. Então, a gente está trazendo sempre mais, a cada vez mais e todos de qualidade. Bom, está avisado? E nesse vídeo, vídeo, a gente vai ver a previsão de Libra, de Dezembro de 2016. Então, sem mais enrolação, vamos lá! Libra. Nesse mês de Dezembro Libriano, apesar de todas as dificuldades que teve de superar este ano, em Dezembro, você vai descobrir que está feliz e que a vida é bela. Independentemente de todos os seus problemas e questões, este ano realmente enriqueceu os balanças. Todas as experiências negativas não têm que ter consequência mais. Graças a estas situações, você aprende. Tente manter o ritmo razoável. Não se aparece, mas também não fique para trás dos demais. Não se esqueça dos amigos. Preste-lhe atenção. Encontre-se com um amigo, por exemplo, para um café. Paz na alma impedirá uma visita ao médico ou um terapeuta. Palavras de sucesso. Justiça, simpatia, harmonia e intelecto. Então, é isso, seus baldes. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Para saber a combinação de Libra com Libra, o card está passando aqui em cima. Deixe o like para fortalecer, para ver mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo, mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, e foi essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui!